no livro do profeta Ezequiel no capítulo 28 versículo 12 ao 17 nós encontramos descrições muito precisas acerca desse ser e você pode acompanhar aí na tela o capítulo 28 versículo 12 ao 17 diz filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de tiro preste bastante atenção que isso aqui é tem um duplo sentido muitas pessoas ignoram e diz isso aqui não está se referindo ao diabo está se referindo ao rei de tiro mas isso aqui tem um duplo sentido um duplo significado porque aqui nesse contexto existe palavras que estão sendo aplicadas e que jamais poderia ser aplicada a um ser humano jamais algumas palavras que estão descritas aqui poderiam ser aplicadas a um ser humano então você tem que ler esse texto sabendo que a referência é ao rei de tiro mas para exemplificar a rebelião que houve lá no céu Deus comparou com um homem rebelde aqui na terra então para exemplificar como foi a rebelião que dessa mesma forma o diabo se revelou contra o criador então diz assim e diz assim assim diz o senhor Jeová tu és o aferidor da medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura aqui já dá para entender que aqui já não é mais se referindo ao rei de tiro um mero mortal e quando nós lemos o versículo 13 que diz estavas no éden jardim de deus toda pedra preciosa era a tua cobertura a sardônia o topazio diamante a turquesa o ônix o jaspe a safira o carbunculo a esmeralda e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado foram preparados olha só presta atenção versículo 14 tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andava nunca 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 esse essa descrição aqui pode ser aplicada a um ser humano a um mero mortal ao rei de tiro isso aqui é a descrição do próprio lucifer e existe muitas contradições acerca desse nome lucifer e o tempo não dá para mim explicar e o tempo não dá para mim explicar mas eu recomendo que você é busque no google com entendimento com maturidade o significado da palavra lucifer você vai ver que é é portador da luz luzeiro é a resplandecente estrela da alva e existe uma grande polêmica porque o apóstolo pedro ele utiliza esse termo que é a a mais ou menos assim a resplandecente estrela da alva nasça em vossos corações agora imagina alguém chegar aqui dizer que lucifer nasça ou resplandeça em seu coração então as pessoas vão pegar esse termo lucifer que é associado ao diabo a satanás e vai ficar ficar escandalizadas mas o significado desse termo não é um significado ruim é um significado bom portador da luz então pesquisa mais sobre o significado desse nome para você entender tem um versículo lá na epístola de pedro eu não lembro agora eu poderia até pesquisar aqui lembro de segunda pedro 1 19 ou a carta de pedro segunda pedro 1 19 diz assim e temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração então esse é um termo que é aplicado ao próprio jesus ele é a resplandecente estrela da manhã está lá no livro de apocalipse então esse termo foi associado a a lucifer porque ele tinha essa função ele era portador da luz então aqui no versículo 15 diz perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio se enche o teu interior de violência e pecados pelo que te lançareis profanado fora do monte de deus e te farei perecer ó querubim protetor entre as pedras afogueadas nenhum homem nem um ser jamais foi chamado de querubins ou que era perfeito em formosura então aqui é justamente o a descrição da da perfeição desse querubim que era um querubim e também quando nós vamos para o livro do profeta isaías capítulo 14 profeta isaías capítulo 14 a partir do versículo 12 já mostra a queda dele ali nós vimos que a soberba o orgulho invadiu o coração dele e aqui nós vemos o plano dele e a queda diz assim o versículo 12 deixa eu ver se está aqui se eu anotei não, não está aqui mas vamos lá como caísse do céu, ó estrela da manhã filha da alva está vendo aqui? então por isso que na tradução do latim aí ficou lucifer lucifer em algumas traduções você pode encontrar a palavra lucifer mas geralmente está desta forma como caísse do céu, ó estrela da manhã filha da alva a leitura poderia ser também como caísse do céu, ó lúcifer filha da alva como fosse lançado por terra tu que debilitavas as nações e tu dizia no teu coração eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo então aqui descreve a queda dele deste ser aqui nessa imagem eu estou mostrando pra você como você pode ver a fisonomia como ele era como é que a bíblia descreve lúcifer o querubim ou todos os querubins quando nós vamos para o livro de Ezequiel no livro de Ezequiel no capítulo primeiro nós entendemos inclusive existem até alguns erros que muitas pessoas pensam que os querubins eles têm seis asas os querubins eles não têm seis asas os querubins eles têm apenas quatro asas quem é que tem seis asas? quem tem seis asas são os serafins que você encontra em Isaías no capítulo 6 Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 capítulo 6 versículo 2 diz assim os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam Isaías capítulo 6 versículo 2 descreve os serafins um ser com seis asas mas em Ezequiel capítulo 1 versículo 5 6 7 9 10 e 12 diz vamos lá versículo 5 e do meio dela saia a semelhança de quatro animais e esta era a sua aparência tinham a semelhança de um homem olha só tinha a semelhança de um homem e cada um tinha quatro rostos como também cada um deles quatro asas e os seus pés eram pés direitos e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra ilusiam como a cor de cobre polido e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos quatro lados e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas uniam-se as suas asas uma à outra não se viravam quando andavam cada qual andava diante do seu rosto e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem então preste atenção rosto de homem vou mostrar aqui para você vamos terminar a leitura daqui a pouco eu mostro olha só primeiro rosto de homem e a mão direita todos os quatro tinham também rosto de leão e a mão esquerda todos os quatro tinham rosto de boi e também rosto de águia todos os quatro 12 e cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir não se viravam quando andavam então aqui é a descrição de Lúcifer por que a descrição de Lúcifer porque ele era um querubim Lúcifer era um querubim e essa é a descrição da forma física de um querubim aqui temos a representação aqui nós vemos o rosto de homem vemos aqui o rosto de homem rosto de leão rosto de águia e vemos aqui o rosto de um boi eles tem mão embaixo das suas asas e aqui está a mais perfeita descrição eles tem quatro asas você pode ver uma asa aqui outra aqui e com duas asas eles se cobrem e os seus pés é como os pés de bezerro como você pode ver aqui então essa é a descrição de Lúcifer então era um ser perfeito claro que na nossa na nossa percepção quando nós olhamos aqui nós achamos algo algo feio algo horrível porque um ser com quatro cabeças uma cabeça de homem uma cabeça de boi uma cabeça de águia uma cabeça de leão tem quatro asas tem pés como pés de boi então nós podemos olhar e dizer nossa que coisa feia mas como você já viu a forma como ele é descrito aqui em Ezequiel em Ezequiel 28 tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas perfeito era dos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio encheu teu coração o teu interior de violência e pecaste por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas então nós vemos que era um ser magnífico um ser que quando nós olhamos para essa descrição de Ezequiel um ser muito belo um ser formidável mas que deixou com que todo esse poder que ele tinha que toda essa beleza ele deixou que isso entrasse no seu coração ao ponto de querer ser semelhante ao altíssimo que é que foi exatamente o que nós lemos no livro do profeta Isaías no capítulo 14 todos os dias no teu coração eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo Isaías 14 versículo 12 ao 14 e o 15 diz e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo então o seu orgulho levou a sua queda tanto é que tem um versículo que diz que a soberba precede a queda mas a humildade ela precede a honra a Hao arm a a a a a a Obrigado.